Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, que aqui na Galãs Fez é só assunto bom, só assunto divertido, assunto pra cima, assunto extrovertido, não só divertido como extrovertido, vamos falar de sarna, sarna, Balneário Camboriú pode estar com surto de sarna pelo uso prolongado de Ivermectina, alô galera de Balneário Camboriú, me contem aí como tá a situação da cidade, a cidade já tem vários problemas, o mar, o mar teve sua faixa de areia alongada e está com represamento em certas partes da praia, o que deixa a água fedorenta, o mar e a praia já estão sendo afetados pela sombra que aqueles prédios enormes que tem ali na beira-mar fazem na faixa de areia, além disso você tem muito Minox e Dilson pelas ruas de Balneário Camboriú que são famosos, são ricos, mas como que ganham a vida? Promovendo golpes, esquema de pirâmide, jogo do tigrinho, aí aparece o cara lá com a Porsche azul no meio da rua, com a roupa do Gustavo Lima, o cabelo do Gustavo Lima, você fala, cara, como esse cara ficou tão rico assim? É porque tem um surto antes da sarna, que é o surto do golpe do bilhete premiado em Balneário Camboriú. Muitos dos novos ricos de Balneário Camboriú são só picaretas que fazem esquema de pirâmide na internet ou vendem curso de como você pode vender curso pra vender curso. Então essas pessoas, essa é a fauna de Balneário Camboriú que ainda teve um grande problema nos últimos meses, que é o recebimento do Jair Bolsonaro, filho, o Jair Renan, o 04, o abortinho, que tá morando lá e vai tentar uma vaga pra vereador. Então, tudo quanto é desgraça que Balneário Camboriú pode passar, tá passando, tá passando. Surto de Minoxidilson, surto de picareta de golpe de pirâmide financeira, surto de coach vendedor de curso pra fazer curso, pra vender curso e agora sarna. Por culpa do mito, hein? Por culpa do mito. Bolsonaro mandou tomar o remédio pra verme, vocês lembram, durante a pandemia, e parasitas que os protegeria da Covid. Agora, escabiose pode estar se espalhando por super resistência ao fármaco, dizem especialistas. Desde o começo da catastrófica pandemia da Covid-19, nos primeiros meses de 2020, o governo federal, então liderado por Jair Bolsonaro, fez pouco caso do problema de nível global e negligenciou medidas. À época, o então presidente recomendava que todos tomassem por conta própria dois medicamentos perigosos, que não tem nada a ver com o combate à Covid, que era a cloroquina e a ivermectina. Agora, passados alguns anos, e após inúmeros brasileiros passarem muito tempo tomando esses remédios, um problema pode estar se instalando. A escabiose. Em português, claro, sarna. Sim, a sarna, por ser uma doença provocada por um pequeno parasita, pode estar se proliferando na cidade de Balneário e Camboriú, no litoral, um dos lugares mais bolsonaristas do Brasil. Deixa claro, um dos lugares mais bolsonaristas do Brasil, por conta do uso indiscriminado e responsável da ivermectina, que é um antiparasitário. Tomar esse fármaco por longos períodos, sem qualquer necessidade, gera um fenômeno chamado de superresistência, da mesma maneira que ocorre com os antibióticos. O medicamento não apresenta mais efeitos e a pessoa, então, fica muito mais vulnerável àquela doença. Especialistas da Universidade Federal de Alagoas, que tem um dos setores mais respeitados no Brasil na área de farmacoterapia, passaram a estudar o surto. Eles lembram que em outros municípios do país, desde 2021, já ocorre algo parecido, que o uso prolongado da ivermectina sempre é uma hipótese a ser analisada. A Superintendência de Vigilância em Saúde de Santa Catarina não confirma a explicação para o surto de sarna, mas admite que o uso de ivermectina é uma das hipóteses. Não podemos afirmar que seja o caso de Balneário e Camboriú sem avaliação da resistência do parasita, mas é uma possibilidade, sim, de ser ao site NSC o médico infectologista Fábio Galdensi de Faria responsável pelo órgão. Então você tem essa situação aqui, Calejão, que é mais um desdobramento do negacionismo, dos discursos pautados em absolutamente nada. O bolsonarismo, ele mata, certo, galera? O bolsonarismo mata. A gente fez um vídeo ontem aqui falando sobre esse surto de coaches na internet. Hoje em dia, todo mundo é inteligente. Hoje em dia, todo mundo dá aula. Todo mundo é professor de Deus hoje em dia. Vende curso, curso de curso, pra fazer curso, pra vender curso. Todo mundo sabe tudo no Instagram. Você abre o Instagram, é só especialista. Ninguém mais é aluno. Todo mundo é especialista em tudo, tá? E com isso, você teve lá, semana retrasada, a morte do cara com o peeling de fenol de uma esteticista que não sabia nada. O Pablo Marçal levou os caras lá pro morro do Piquete, lá, pro Pico do Marins, em Piquete, né? Pico do Marins, em Piquete. Quase matou os caras que não sabiam subir um morro, tá? E quase morreu também. Ele quase morreu também. Quase morreu e ainda fez troça do bombeiro que o resgatou. É, tá? A Soraya Tronique, ela foi na onda de ficar tomando Ivermectina, quase foi de base, quase perdeu o fígado. Teve gente que morreu por tomar cloroquina e Ivermectina. Isso aqui é mais um desdobramento do discurso bolsonarista. O bolsonarismo mata a galera. O bolsonarismo mata, não é só mata, como aconteceu com pessoas que foram vítimas dessa treta política e que tomaram um tiro. Mas até aqueles que acreditam no bolsonarismo morrem também por conta da ignorância e por conta do compartilhamento de fake news. Esse é um compartilhamento de fake news que tá causando agora um outro problema, pode tá causando um outro problema quatro anos depois. Sarnar. Galera com sarna em Balneário Camboriú, por quê? Porque foi na onda do mito, né? Eu até acho que é muito bem feito, pra ser bem sincero. E naquele mesmo período, Calejão, surgiu isso aqui, né? Movimento Antivacina, ele se fortaleceu demais. Inclusive, hoje, afetando a vacinação infantil. Se preparem, viu? Se preparem aí para o retorno de algumas doenças já erradicadas no nosso país, porque muitos pais não levam mais os filhos pra tomar a vacina, não. Movimento Antivacina durante a Covid foi estimulado pelo Pentágono e tinha como objetivo atingir a China. Reportagem investigativa da Reuters revela como o setor militar estadunidense atacou as vacinas chinesas, o que teve apoio do Brasil durante o governo do Jair Bolsonaro. Durante a pandemia, o Pentágono dos Estados Unidos iniciou uma campanha secreta visando contrapor a crescente influência da China nas Filipinas, país severamente afetado pelo vírus. A operação clandestina, que não havia sido anteriormente reportada, tinha como objetivo disseminar dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas e outras ajudas vitais fornecidas pela China. De acordo com uma investigação da Reuters, a campanha de propaganda do Exército utilizou contas falsas na internet para simular serem de filipinos, transformando-se em uma campanha antivacina. As postagens nas redes sociais criticavam a qualidade das máscaras faciais, kits de teste e a vacina Sinovac, a primeira a estar disponível nas Filipinas. Pelo menos 300 contas no X, o antigo Twitter, foram identificadas como responsáveis, correspondentes às descrições compartilhadas por ex-oficiais militares dos Estados Unidos familiarizados com a operação nas Filipinas. Quase todas foram criadas no verão de 2020 e centradas no slogan China Anvirus em Tagalog, ou China é o vírus. Essa postagem, identificada pela Reuters, coincidia com a mensagem, cronograma e design da campanha de propaganda antivacina do Exército dos Estados Unidos nas Filipinas, disseram ex-oficiais militares. A plataforma de mídia social X também identificou a conta como falsa e a removeu. A campanha antivacina do Pentágono começou na primavera de 2020 e se expandiu além do Sudeste Asiático antes de ser encerrada em meados de 2021. Adaptando a campanha de propaganda para o público local em toda a Ásia Central e Oriente Médio, o Pentágono utilizou uma combinação de contas falsas de mídia social em múltiplas plataformas para espalhar medo das vacinas chinesas entre muçulmanos no momento em que o vírus matava dezenas de milhares de pessoas todos os dias. Uma parte-chave da estratégia é ampliar a contestação de que, como as vacinas às vezes contêm gelatina de porco, os imunizantes chineses poderiam ser considerados proibidos sobre a lei islâmica. No Brasil, um movimento similar de desconfiança às vacinas foi notado, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos como figuras de destaque. Eles frequentemente se referiam às vacinas chinesas de forma pejorativa como vacina, ecoando sentimentos antivacina durante o período crítico da pandemia. As primeiras vacinas trazidas ao Brasil, que eram chinesas, chegaram por iniciativa de João Dória, intensificando um debate político e ideológico sobre a vacinação no país. O programa militar começou sob a administração de Donald Trump e continuou, meses após a posse de Joe Biden encontrou a Reuters, mesmo depois que executivos de mídia social alarmados alertaram a nova administração de que o Pentágono estava produzindo desinformação sobre a Covid-19. A Casa Branca de Biden emitiu um decreto na primavera de 2021, proibindo o esforço antivacina que também difamava vacinas produzidas por países rivais e o Pentágono iniciou uma revisão interna, revelou a investigação, que a lei é bastante grave, né? Essa informação, ela é bastante grave. Você já imaginou se isso aí fosse o Partido Comunista Chinês? Fosse o contrário, né? Fosse o Partido Comunista Chinês fazendo isso como propaganda anti-Estados Unidos. É, você já imaginou se fosse o Putin? Você imaginou se fosse qualquer outro que não tem uma máquina de propaganda pra produzir Brad Pitt e Tom Cruise ao longo dos últimos 100 anos, ou Clark Gable, sei lá, se você é mais velho. Entendeu? Agora, a galera vai relativizar, mano. Por incrível que pareça, os caras só sabotaram o plano vacinal durante a maior pandemia do século, porra. Vocês exageram também? Não é pra tanto? É isso aí. Essa é a atuação do Império Estadunidense, cara. E não para aí. O que tá acontecendo em Gaza, por exemplo, não tem um dedo dos Estados Unidos. Tem a porra do braço inteiro. Os Estados Unidos poderiam ter parado esse genocídio. O genocídio, ele é israelense barra estadunidense, mano. Não tem a menor dúvida disso. Eles poderiam ter parado esse barato aí há muito tempo. Agora, o que é legal da ciência, né, Maldonado, é que funciona, sabe? Os caras falam, ô, Maldonado, não vai colocar o dedinho aí que essa porra vai cortar seu dedo fora, irmão. Você, não, porque eu tenho fé no meu Deus ou a minha crença e não vai pegar nada e você põe o dedo lá e fica sem o dedo, mano. Porque, sei lá, o vírus nessa ocasião, que é isso que a gente tá discutindo, né, na Covid, ele tá cagando pro seu Deus. Ele tá cagando pra sua crença e ele tá cagando se você pega um terço do seu salário e bota na mão de um pastor picareta que te promete a graça divina, um terreno no céu que seu cu vai ficar quadrado. Sei lá, mano, o que o cara te promete. Ele tá cagando. O vírus vai te matar, velho. E aí é isso aí. Você vê esse bando de otário morrendo. Não é por acaso. Isso já existe em estudo científico. Hoje, cara, morrendo, não se vacinou, morrendo. Aí não vacina o filho. O filho daqui a pouco vai tá com a canelinha mais fina que a outra, com poliomielite. Sarampo voltando. Ah, tivemos surto de sarampo já voltando aí. Teve região aqui, principalmente o bairro da Vila Formosa, teve um pequeno surto, cara, de sarampo. Aí é o cara de Balneário Camboriú pegando sarna e a sarna não cura porque ele encheu o rabo de vermectina durante a pandemia. Então tem resistência. A sarna, o cara parecendo um cachorro de rua. Parabéns aos envolvidos, viu? Parabéns ao Pentágono. Porque, assim, é aquela, sabe aquela, o efeito dominó, né? Você derruba o primeiro, dominó, assim, e vai caindo os demais, né? Então o Pentágono toma essa decisão e essa decisão, ela deságua em quê? Em pessoas de Balneário Camboriú com sarna hoje. Porque não queriam tomar vacina, queriam tomar ivermectina. Ô, Hélder, e a propaganda estadunidense, o Brasil, ela é tão forte, mas ela é tão forte, que se aparecesse, presta atenção nisso, mano, se aparecesse uma figura tipo Tom Cruise ou tipo, sei lá, um galãzão desse aí de Hollywood, dizendo que o brasileiro médio não tem pinto, os caras iam acreditar que eles não têm pinto. Você ia ter pai de família falando, eu não tenho pinto. O cara vai falar, mano, mas você é pai, cara, ó, teu filho aí nasceu, como que você não tem pinto? O cara vai falar, eu não tenho pinto, cara, eu não tenho pinto. O Tom Cruise falou naquele filme lá, Top Gun, eu vi, ele falou que eu não tenho pinto, o brasileiro não tem pinto, você não sabia? É assim, mano, os caras são doentes. Pelo contrário, ontem saiu uma notícia falando que o brasileiro é o vigésimo povo mais jebudo do mundo, tá? É, cara, América do Sul e a África dominando a lista. Só queria saber como que faz esse tipo de pesquisa, né? Senhor, eu tô fazendo uma pesquisa aqui sobre tamanho de pênis, você pode colocar ele pra fora? Agora se masturbe, deixa ele ereto pra gente medir. Obrigado, viu? E vai embora, é assim que funciona? É tipo pesquisa de lata folha, só com piroca. Tem uma maravilhosa lá do evento, um cara chegou em mim e falou assim, pô, Calejão, muito feliz que eu conheci o Hélder e eu vi que ele é baixinho mesmo, né? Agora o seu apelido é Calejeba, né? Eu não vou ter como saber se isso é verdade. É, exatamente, às vezes não dá pra saber, né? Não dá pra saber mesmo. Eu falei, não vai, não vai ter como saber, você vai ter que acreditar. Não sei, tem banheiro, tem banheiro no Vibra São Paulo. Vocês podiam ter vibrado, vocês podiam ter vibrado dentro do Vibra São Paulo, mas não vibraram, não vibraram. Mas é isso que você falou, mano. Vai como? Tipo, saca pra fora aí, senhor. Não, mas senhor, tá meio mole, eu não tenho como afiliar aí. É, o senhor vai ter que deixar ereto pra gente fazer a medição correta, senão isso daqui dá muita diferença no resultado final, né? Pode, o país pode reclamar. E beija é Jeba, né? E beija é Jeba. É tipo isso daí, é. O Dado tá ruim, né? É, o Dato tá rola. Mas o Dato tá rola, colocou a gente numa situação boa, hein, velho? Colocou a gente numa situação legal, não foi ruim, não. A nossa situação. Tamo bem, opa. Tamo bem, sim. A gente tá em vigésimo, pô. Tem o quê? Duzentos e poucos países aí no mundo? Tá em vigésimo, tá bom. Tá ruim, não. Quem que tá liderando? E quem que tá na última posição? Cara, eu não sei os países, mas é, assim, América do Sul e a África lideram ali as primeiras posições e lá no fim, a Ásia, né? Não querendo ser escroto, fazendo comentário pejorativo, mas os dados mostram isso, né? Eu poderia ser escroto, né? Mas não tô sendo escroto, eu tô falando a real que a gente viu ali nesse levantamento, levantamento muito importante, certo?